E hoje estamos em um hobby, só que a gente que escolhe as cores E eu já passei de faz, galera Deixei a Nicole ir pra trás, pessoal Ah, mas eu já vou indo, ó Ó, pessoal, a Nicole agora é amarela Nossa, você é rosa, Nii Sim E agora? Você é branca? Sim, agora eu sou vermelhinha, pessoal Beleza, passei E esse aí? Ah, pode passar normal Tchau, Nicole Ó, eu vou... Nossa Gente Ó, vai, tem que ir bem rápido agora Será que eu consigo ir rápido, galera? Vamos ver Vamos ver, galera, vai, 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 vai Ó, o Nii Eu esqueci de trocar a cor, galerinha Como sim você esqueceu, mãe? Ah, não, Nii, você já passou É, eu já tô indo embora já, mãe Não, Nii, me espere Olha só, gente, o tanto de coisa que tem aqui Gente, vai ficando difícil, parece, Nii, vermelho Ah, tá facinho Você acha que tá fácil, Nicole? Tá facinho Ó, dessas cores aqui, qual que você prefere, Nii? Vixi, nossa, eu gosto de todas, hein? De todas? Mas se você pudesse escolher só uma Ah, não sei Você só pode escolher uma, Nicole Não sei, mãe, não dá pra escolher Gente, a Nicole não sabe escolher, galerinha Não sei escolher, não Ó, eu acho que eu ficaria com o amarelo, Nii Ai, nossa, que susto, pessoal O amarelo? Aham Ui, meu Deus Já passou, Nicole? Aham, eu tô tentando ir bem rápido Aham Será que você consegue? Acho que sim, gente Ó, eu tô aqui no verde por enquanto, galerinha Ó, tá bem legal Nossa, mudou a cor do nada? Ui Como assim? Ah, nossa O quê? Ele muda a cor? Que esquisito Sério? É, ele mudou a cor Ah, então Não sei, muda a cor, Nicole Não, o negócio aqui muda a cor Ah, nossa Ah, o escorregador Não é? É, aham Nossa, tem que escorregar na hora certa, galera Quanto é que é 2 mais 2? Ah, não Não precisa mudar a cor, né? Como assim? Acho que não precisa mudar a cor, né? Não sei 7 mais 3 Ah, nossa Pensei que eu ia morrer Nossa Ai, vai Nossa, 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 nossa Passei 8 Ah, não, não 8 menos 2 Galera, eu acho que eu estou quase chegando aonde você tá, Ani Tá Aqui, tô na amarela agora, pessoal Ah, Ani, eu tô na árvore Eu tô passando aqui no labirinto Pronto, passei Pessoal, e eu queria contar uma coisa pra vocês, galera Nossa, vocês não vão acreditar, pessoal Do dia que eu pensei que tinha um ladrão dentro de casa E... 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 Conta Conta, galera Conta Conta Ai, morri Meu Deus Você morreu? É Onde você tava? Ah, você tá perto Eu tô aqui, Nicole Será que você tá aqui? Que isso? O que? Ah, tem que ser... Ah... Ué, Ani, mas não tem branco Como que você passou no branco? Não tem cor branca aqui, galera Não, não Você pode passar Normal Ah, nossa, Ani Eu pensei que não podia passar, galera Não, pode sim Ó, pessoal Eu vou contar a história, galera Posso contar, Nicole? Pode Aqui Ah, eu morri de novo Foi assim, galera Uma vez entraram aqui em casa E roubaram as nossas coisas, né E aí eu fiquei com muito, mas muito medo De entrar aqui de novo, galera Ai, meu Deus E aí, pessoal Um dia A Nicole chegou da escola E eu não percebi Que ela tinha chegado da escola E eu tinha tomado banho Tava no banheiro Me trocando Papapá E de repente Ela faz barulho na porta Querendo abrir a porta do quarto, galera Ah, eu só toquei na porta, gente Não, gente Ela fez um barulho Tipo, querendo abrir a porta É, né Mas a porta tava trocada Não, e aí eu pensei Eu vou começar a gritar aqui, galera Tipo assim, eu pensei Vou correr aqui e vou gritar E aí Eu gritei Socorro Do nada, gente Eu fiquei Oxi Aí a Nicole Oxi Aí eu falei Nicole Quer me matar de susto Quase morri Aí eu falei Ué, só abrir a porta Gente, eu quase morri, galera Tanto susto É porque eu pensei Que a mãe tinha escutado, né Porque a gente fez um barulhão Quando chegou em casa, né Aham Ó, galera Eu tô passando pela banana Aê Gente, tá dando Acho que tá dando certo O meu desafio de ir bem rápido Tá dando certo, Li? Aham O meu também tá dando certo Só que você tá mais rápida que eu, galera Aqui, amarelo Eu tô Nossa, gente Quero saber onde é que você tá Eu tô passando pelos quadradinhos aqui, Nicole Onde tem um monte de checkpoint, galera Ok Amarelo, beleza Agora eu tô no verde Aê Agora eu sou azul Azul, azul, cor do Problems Cor do Problems Azul escuro, pessoal Uuuuh E agora, nesses coloridos Será que a gente tem que ficar trocando de cor? Ah, mãe Tem algumas coisas aqui, ó Que não precisa Ui, meu Deus O que foi? Tem algumas aqui que não precisa trocar de cor Eu acho que, tipo Ó, tipo assim Então vermelho aqui Só que não precisa virar vermelho, sabe? Aham Eu acho que só os São mais neon, assim Sabe? Ah, Ani Eu acabei de passar pela cabeça dos meninos, Nicole Tô longe de você Ah, eu sei Acho que Nossa, acho que tá bem longe Não, não tô não, Nicole Fala que eu tô perto Tipo essa aqui, ó Eu acho que essa aqui não precisa trocar É? Não precisa, mas eu acertei Ah, então vai ficando fácil, galera Então não é difícil, pessoal Aí, ó Ah, legal Nossa, imagina se Tivesse que trocar todo Ai, meu Deus Toda hora nesse Nossa Nesses arco-íris aqui Essa Negócio de subir Meu Deus Nossa, acho que não ia dar certo Não, Nicole Ia ter que ficar 100 anos Eu também acho, galera Ia ser muito difícil, pessoal Tô subindo Nossa, mãe Nem tá precisando trocar de cor? Não precisa mais? Não Ali precisa Ali, ó Aham Gente Nossa, nem precisa trocar de cor Como assim, galera? Eu sou amarelinha Agora eu sou verde Será que a gente tá chegando, Ni? Não sei O que você acha? Talvez Será que é longe, galera? Hum, peraí Agora eu vou usar Mãe Ah, gente, já tá chegando Na verdade, eu tô chegando, né? Eu não sei onde você tá Cadê você? Eu tô Nos círculos aqui, galera Eu não sei, Nicole Hum, não sei onde é que a mãe tá Será que você tá longe? Nossa, mãe Mas eu já tô chegando Ah, não E qual é o prêmio que você vai ganhar, Nicole? Ah, esse daqui precisa trocar, gente Porque tá neon, ó Aham O que? Qual é o prêmio que você vai ganhar? Ah, eu quero... Não sei o que eu vou ganhar Eu acho que você vai ganhar mil Robux, Nicole Ah Será? Hum, não sei Ou eu quero Ou você vai ganhar uma chinelada Nossa Eu quero um milhão Um milhão de Robux? É, nossa Nossa, mas é muito... Tem nem o que fazer com um milhão, né? Claro que tem Tem um monte de coisa pra fazer com um milhão de Robux, galera Ai, gente, eu não sei o que fazer Gente, eu ia comprar um monte de roupa Um monte de rostinhos Um monte de coisa Happy Face que é cara, né, galera? Ah, Happy Face Nossa, eu lembro de quando todo mundo adorava Happy Face Agora ninguém gosta mais? Ah, não sei Eu não vejo gente usando Talvez seja porque é muito caro, né? Eu nem sei quanto que tá Happy Face, galera Vocês sabem, pessoal? Quem souber Eu não sei Comentem aí, galerinha Isso Ó, Nicole Estou passando pela árvore Já tá passando? Ah, mãe, eu tô no nível... Eu tô no 38 E até que nível? Não sei Não aparece aqui Você tá pra ver, galera? Mas acho que eu tô chegando Ah, mãe, é o último Tô chegando É o último? É, tô chegando Eu acho que é, Lito Gente, eu caí em tudo, galera Gente, na verdade, eu acho que é, né? Será que é, Lito? Eu acho que é, gente Não, pessoal Eu caí da árvore, galera Eu acho que eu tava chegando também, Nicole Tá chegando? Eu tô chegando, pessoal Aqui Vai, eu preciso subir Ai, gente Eu não sou boa em subir árvores, galerinha Ai, também não Beleza Vai Nossa, essa escada não acaba, gente Meu Deus É bom que dá tempo pra eu enxergar, hein, Nicole? Ah, acho que não Eu acho que eu vou ganhar Ah, morri Vai ganhar, é É só eu falar que eu vou ganhar Eu fico nervosa, gente Aí eu começo a fazer o cerrado Meu Deus, meu Deus Cheguei Mentira Cheguei Mentira Cheguei Ah, galera Eu pensei que eu ia te alcançar, Nhi Não Ah, pessoal Não Mas foi quase, não foi, Nicole? É, eu acho que foi Ah, nossa Eu tenho como aumentar meu speed Ai, tem como eu voar Mãe Tem como eu voar? Aham Então você consegue me ver, Nicole O quê? Ué, peraí O quê? Eu tinha essa mola o tempo todo? A mola? É Sim, eu acho que sim Eu tenho essa mola faz tempo, galera Agora que eu vi essa mola Eu não sei que horas que a gente ganhou essa mola Mas a gente ganhou, pessoal Mãe, olha só Tô vendo se você tá aqui Onde você tá? Olha, deixa eu ver Gente, eu tô passando pelo corredor todo colorido, Nicole Ah, colorido Isso Você tá vendo alguma coisa? Alguma pessoa voando aqui? Deixa eu ver se eu consigo ver, Nhi Porque agora eu morri, galera E agora a Nicole vai me salvar Deixa eu ver Que fase você tá? Gente, deixa eu ver aqui, Nhi Ai, meu Deus Que fase que eu tô, galerinha Eu estou... Ué, Nhi Como você tá vendo? Trinta e sete Trinta e sete Ai, trinta e sete? É Nossa Ah, você tá aqui, ó Oi Oi Ai Tava perto, Nicole Ah, tá perto Ali, ó Eu sou ali, ó Essa é a última Não É, essa é a última Aí você vai na escada que nunca mais acaba E vai passar Então eu tava chegando, galerinha Eu parei na fase trinta e sete, galerinha Comentem aí, pessoal Quantos anos vocês têm, galerinha? Sim E tchau Tchau, galerinha Obrigada por eu te ter aqui Um beijo pra vocês Um beijo pra vocês